Oi gente, hoje eu venho com 5 macetes e truques de cozinha maravilhosos, gente, que facilitam muito nossas vidas. Você vai adorar essa estreia dessa série aqui no canal. E se ainda não é inscrito no canal Thalita Cavalcanti, por favor se inscreva clicando nesse botãozinho aqui e aciona o sino pra não perder nenhum vídeo. Especialmente dessa série que eu acho que vai ser uma das minhas preferidas. Eu separei hoje 5 macetes e truques da minha cozinha, da minha vida, do meu dia a dia, que eu adoro e que eu acho que você vai gostar também. Eu vou começar com um macete. Gente, eu já influenciei muita gente, muita gente me agradece por isso, porque facilita muito cortar abacaxi. Sabe como eu faço? Eu uso faca de pão pra cortar o abacaxi. Tanto pra tirar a casca, quanto pra fatiar o abacaxi. A faca de pão, gente, dá uma estabilidade pra gente. Nossa, e corta tão maravilhosamente bem o abacaxi. Você precisa experimentar e depois você precisa voltar aqui pra me contar como foi. Muita gente passou a adotar por conta dessa dica minha. Eu uso isso há anos e anos, porque um dia eu resolvi usar a faca de pão. Só tinha ela e eu vi a maravilha que é cortar abacaxi com faca de pão. Agora, descascar abacaxi não é algo mais tão problemático assim. Depois você me conta. O segundo macete da minha cozinha pra sua cozinha, que eu espero que você adore. Muita gente guarda macarrão na geladeira de forma errada. Será que você faz isso? Olha só o que a gente tem que fazer. É um truco simples. Use pelo menos dois fios de azeite, duas rodadinhas de azeite, sobre o macarrão, a massa que você cozinhou. Misture bem antes de guardar esse macarrão na geladeira. Você vai ver a diferença que faz. Tem gente que guarda o macarrão simplesmente ali cozido, ele gruda todo. E depois, na hora de preparar esse macarrão, o macarrão quebra tudo. Outro truco que eu tenho pra você é, se você vai cozinhar uma quantidade maior de macarrão pra ter cozido na geladeira, cozinha menos tempo do que o ideal que manda na embalagem, tá? Se lá na embalagem tá mandando sete minutos, cozinhe por cinco minutos. Cozinhe dois minutos a menos e ainda quebre esse cozimento com água gelada depois de escorrer esse macarrão da panela quente, tá? Isso vai ajudar a você guardar esse macarrão com aquele fiozinho de azeite que eu te falei na geladeira e depois preparar um belo prato sem quebrar essa massa, sem que ela fique feia, tá? Porque ela vai ganhar mais aquecimento na hora de preparar novamente e aí ela vai continuar o cozimento. Ou seja, se você já cozinhou o tempo ideal, depois você vai cozinhar ela em excesso. Então não faz isso. Siga as dicas desse vídeo hoje pra você e depois me conta se fez diferença aí na sua casa. O terceiro macete de cozinha é um truque maravilhoso que facilita a minha vida aqui na minha casa. mas acho que vai facilitar a sua vida aí na sua casa também é usar a tampa do fermento, ela mesma, como colher padrão para medir uma colher de sopa. Você sabia que o pó royal inventou isso? Ele colocou a sua tampa com a quantidade certinha de uma colher de sopa. Mas não se preocupe, porque as outras marcas copiaram. E olha, eu já medi. Mesmo que a tampa seja mais larga, ela diminui a altura aí dela e ela segue o padrão do pó royal que inventou esse truque maravilhoso que a gente não precisa pegar a nossa colher padrão de colher de sopa para medir o fermento mais. Na hora de fazer um bolo é só medir na tampinha de qualquer marca que olha, é uma colher de sopa. Quarto macete, um truque maravilhoso para cozinhar brócolis rapidamente. Eu uso muito na minha casa porque, principalmente na época de escola das crianças, elas chegavam em casa famintas querendo jantar. Aí o que eu fazia? Para facilitar a minha vida, eu colocava esse brócolis num saquinho, num vidro com tampa. É mais adequado um vidro com tampa se você não tiver saquinhos com BPA free. Mas o saquinho aprovado para aquecimento, você pode usar também. E aí é só colocar o brócolis espalhadinho dentro do saquinho ou dessa vasilha de vidro. Se for uma vasilha de vidro, você tampa. E se for um saquinho, você só enrola sem fechar. Não amarra, tá? E coloca 4 minutos no seu micro-ondas na potência máxima. Você vai ver como o cozimento é rápido assim do seu brócolis. E olha só, ele não perde nutrientes para a água, porque tem gente que cozinha brócolis na água. Ele assim é muito mais saudável. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui para mim, para dar aquele apoio que eu tanto gosto aqui para o canal. E depois de assistir ao vídeo todo, compartilhe com seus amigos, que eu acho que eles vão gostar desses macetes de truques da cozinha também. O quinto truque desse vídeo que eu separei para você é um truque super útil. Eu acho que todo mundo precisa dessa dica, que é o seguinte. Já reparou quando a gente faz ovo, por exemplo, no café da manhã, ovos mexidos, omelete? E aí a gente está lá tomando um cafezinho na xícara, está comendo o nosso omelete no pratinho. E de repente, uma noite a gente vai fazer um lanchinho, pega essa xícara para tomar um chá e está com cheiro de ovo. Ou pega esse prato, pega o talher e sente cheiro de ovo. Gente, para lavar pratos, talheres, xícaras e copos, quando a gente está comendo ovo, a gente precisa de um truque simplérrimo que todo mundo tem. Mantenha na sua cozinha o vinagre de álcool, tá? Olha só, como você vai fazer? Para os talheres, você mergulha esse talher numa vasilha com água e joga o vinagre ali e deixa agir por pelo menos 30 minutos. Já a xícara e o prato, você pode jogar o vinagre diretamente e deixar uns 2 minutinhos só e já lavar normalmente com a esponja, sabão e água, tá? Isso resolve o problema de ter que ficar lavando e enxaguando 3, 4 vezes até que o cheiro de ovo saia. Você com certeza vai ter sua vida facilitada com esse macete de cozinha que eu uso aqui na minha casa. Facilita a minha vida e eu espero que facilite a sua também. A minha intenção com essas dicas, com esses vídeos aqui do canal, é levar a praticidade que eu trago para a minha casa e para a sua casa também. Conte para mim qual dica foi importante aí para a sua casa, eu vou adorar saber. Eu espero te encontrar muitas e muitas vezes aqui no canal da Lívia Cavalcante. Um beijo e até! Um beijo e até!